Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o agulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa, mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão, caso você queira fazer, efetuar uma compra, que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vamos mudar? Não. Essa porra é o Caldeirão. Isso é cultura de rua! R.A.T. vai matar ou vai morrer! Morrer vai matar! Isso é cultura de rua! R.A.T. vai matar ou vai morrer! Morrer vai matar! R.A.T. vai matar ou 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 vai matar Os valores da minha conta bancária é com rap Que eu vou fazer isso daqui Números e números derrubei MX Ou seja, mostre sua presença Já derrubei vários, você não faz diferença Eu não faço diferença É isso que esse feto otário agora pensa Sabe por que mano, sua rima é hilária Eu quero que se foda você em sua conta bancária Porque não adianta você ter todo o dinheiro Ter um avião pra rodar o mundo inteiro Se isso não te satisfez, não vês com calma A conta bancária tão cheia e vazia a alma Ou seja, meu mano, por isso você apanha Eu mostro minha presença, essa que é a penitença Mas só que você entrou em decadência Pois a minha presença conversa o teu quarto decapita Só sentença Palminha, família, palminha, sério Banda, vamos lá, vai lá Vitinho, monstro É isso, muito barulho pra quem gostou das rimas do Maia Maia G Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Yon-Kee Vamos lá, grita alto pra um só Só pra confirmar Muito barulho pra quem gostou das rimas do Maia G Diferentemente barulhos, barulhos e eu acho que vai fazer tudo que vai ficar eu vou puxar o grito levanta a mão todo mundo mas aqui tá à vontade de falar de tá ligado e aí ó ó depois do primeiro passo não tem como mais é meu direito de ataque e eu tô confortável pra bater nesse mc que é maleável ou seja na batalha a conta do cara você é um groto e igual o meu nubank sai com o olho todo roxo ou seja o direito de ataque vou bater na sua cara porque cê é um otário nunca adianta você ter os zeros da conta se não sou picacola nem o seu código binário ou seja você é zero e eu sou o primeiro ou seja você não é o real maloqueiro ou seja te provo quem é o real pistareiro se vira dá seu pulo porque eu busco no terceiro você não busca no terceiro porque pra mim você não é verdadeiro então agora eu vou te explicar porque você que são arrombado os últimos são os primeiros sem se esquecer o ditado hein você se esqueceu disso daí mas não tem problema porque eu sou mc não é roxo sabe perder você perde nessa ainda hã a conta branca da vermelha a alma preenchida você falou até de alma vazia mas você perdeu aqui nessa poesia ou seja eu trochę não é verdade só mostrou abissau e hoje você conhece a profundidade o 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 Vem que o bagulho é bum-bap, certo? Nós já assistimos no rap, nós até tem várias de rap, não é não? Mas nós é bum-bap, é verdade Aí, o bagulho Então vem assim, olha Eu amo rap Eu faço fada do bum-bap Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver você Iam bata esse cara Na levada do bum-bap Oh, 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 oh E, 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 caralho E, caralho Isso é isso, caralho Oh, oh, oh A profundidade não tá pronto pra guerra Fica com a profundidade e eu me tô bem nessa guerra Sabe por quê? Você é um fudido Os últimos serão os primeiros Eu acho que agora isso faz sentido Não, isso não faz sentido Fazem MC que tem cara de fugido Ou seja, pra mim ser animal Decisão masculina do sol E você na superfície é superficial Não, eu não sou superficial Eu sou original, sou super oficial Sem maldade camarada Por isso você tá perdendo Não é cara de fugido Mas a gente tá se fudendo Não, eu não tô me fudendo E você também não precisa estar me batendo Ou seja, agora você vai tomar um pão Se contacular a vitória Esse vai ser o seu final Vai ser o meu final Mas eu não tenho apreço O ciclo reinicia Tô pronto pro começo Sabe por quê? Essa que é a levada Antes da linha de chegada Eu coletei migalhas na esclada Tá pronto pro seu começo? Já eu tô pronto aqui pro meu recomeço Ou seja, eu te mato assim Essa vai ser a virada Ou seja, os meios justificam o fim Realmente, os meios justificam o fim Pois a virada é minha Você perdeu pra mim Sem maldade meu mano Agora eu vou te matar Pois eu levei pro terceiro E tu não soube se virar Mas essa série aí Acabou ainda Por isso eu vou te ver Que sua rima não é bem-vinda Ou seja Aqui cena é obscuro Ele tá prevendo muito Sou de volta pro futuro Tá porra Palminha Cadeirão Não é uma humildade É isso É o nível desse moleque Vamos lá né Vou tá alto inconsciente Pra um só hein mano Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Yonki Barulho pra quem gostou das rimas do Mayage É isso E o Yonki Semifinalista Dá pra quem gostou das rimas do Mayage Aí ó